Olá pessoal, eu sou o prefeito de Pariquera Sul, Zé Carlos. Ao meu lado, vice-prefeito de Pariquera, Wagner Costa, Tere, Ticaca e Dorival, vereadores que estão na nossa base aliada, amigos em bem comum que Pariquera tanto precisa. Vindo aqui agradecer ao deputado amigo Beto Mansur, que destinou a Pariquera Sul dois recursos, um de R$ 80 mil e outro de R$ 100 mil. O de R$ 100 mil será destinado a aquisições diversas na área da saúde e de R$ 80 mil será destinado na compra de uma ambulância e a prefeitura de Pariquera Sul entrará com recurso, contrapartida, recurso próprio, no valor de R$ 65 mil para a aquisição dessa ambulância. Meu muito obrigado, Beto Mansur. Música Música